Pessoal, eu fui condenado e a esquerda tá em festa com... Ah, tadinha, que barra! Ah, que tadinha, fiá, fiá! Não sei como fazer com o Paulo Gustavo ali no programa. Ei, valentão, cuidado, conchadão, fui caçado o Dallagnol. Presidente, uma notícia que eu julgo fundamental para a democracia no Brasil. O cara que articulou, de forma criminosa, para que o Lula não pudesse se candidatar em 2017, com base na lei da ficha limpa, acabou de ser caçado com base na lei da ficha limpa. A terra plana não gira, ela capota. Promotor de justiça e o fez utilizando o Ministério Público com as piores intenções e desmoralizando a própria instituição do Ministério Público no Brasil. Agora ele foi caçado. Deltan Dallagnol era ficha suja. Ele seria caçado do Ministério Público e, antes que isso acontecesse, o julgamento, ele pediu demissão para não ser caçado. Tentou, assim, enganar a justiça e foi candidato a deputado federal no Paraná. Foi eleito sabendo que não podia ser candidato. Alguém que diz que defendia justiça nesse Brasil e que pertencia a uma instituição de justiça. Está caçado Deltan Dallagnol por ser ficha suja e há ainda aqueles que o defendem. Um deles é o ex-juiz Sérgio Moro, que agora veio no Twitter se lamentar e chorar que o seu colega com o qual ele fazia parceria entre juiz... Há alguma divergência? Proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, deu provimento aos recursos ordinários para indeferir o registro de candidatura do recorrido Deltan Martinácio Dallagnol ao cargo de deputado federal, comunicando-se de imediato ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná para imediata execução do acórdão, independentemente de publicação, mantendo-se o cômputo dos votos em favor da legenda. A semana retrasada e já foi enviado o convite para que o advogado Tacla Duran, ex-advogado da Odebrecht, venha fazer um depoimento aqui na Câmara, na Comissão de Administração e Serviços Públicos, para fazer a denúncia que Moro e Dallagnol nunca o deixou fazer no interior da Lava Jato. Impediram, pediram a prisão dele e ele se asilou na Espanha. Ele tem uma denúncia gravíssima e diz que tem prova que foi obrigada a depositar R$ 613 mil, se não me engano o recurso era esse, nas contas do escritório onde a nossa deputada hoje, que era advogada, tinha parceria com este escritório, que recebeu o recurso, segundo Tacla Duran, capitaneado entre Deltan Dallagnol e o juiz Sérgio Moro, para que ele não fosse preso pela Lava Jato, ou seja, extorsão. Essa é a denúncia que Tacla Duran faz e diz que tem prova do recibo que entregou no escritório de Rosângela Moro. A denúncia é gravíssima e ele diz que tem prova. Outro dia o ministro Gilmar Mendes, porque foi debochado, porque foi humilhado pelo Moro numa festa junina, o juiz Sérgio Moro disse que o Gilmar Mendes vendia sentença. E o Gilmar Mendes respondeu que quem tinha que provar alguma coisa que não vendia sentença era Sérgio Moro. Porque se de fato a esposa dele nada tem a ver com esse depósito, que ele fazia extorsão de Tacla Duran, bastasse mostrar as contas do escritório e verificar que não havia o depósito desse dinheiro. Nunca. Nem Sérgio Moro, nem Rosângela Moro, nem o Deltan Dallagnol tocaram nesse assunto. Pois Tacla Duran vai vir aqui, já foi convidado, e lá para o mês de junho ele vai fazer um depoimento, finalmente, na Justiça do Paraná, que não está nas mãos mais desses farsantes da Lava Jato, e ao fazer lá o seu depoimento, ele virá até a Câmara também fazer o depoimento. Mas a primeira justiça já foi feita. Deltan Dallagnol já não é mais deputado. Ficha suja que ele era, não podia ser candidato. Agora vai cair o restante da máscara dessa Lava Jato, que tão mal fez ao Brasil, que foram desmoralizados, inclusive, pela Vasa Jato, onde Moro e Dallagnol combinavam sentenças para punir os seus adversários, e a principal delas foi a prisão do presidente Lula, que depois, no Supremo Tribunal Federal, foi revogada pela injustiça cometida na Lava Jato. A Lava Jato hoje é simplesmente um deboche. A Lava Jato hoje virou sinônimo de powerpoint mal feito de Dallagnol. Aliás, eu vi um powerpoint hoje que é Dallagnol no centro, e nas setinhas vem caçado, 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 caçado. É o que merece. Aquele que desdizia da política, que a política nada valia, que era suja. Agora, Deltan tomou o troco da justiça, porque ele não tem mais o comando, junto com Sérgio Moro, das instituições de justiça que eles usavam politicamente, repito, para poder perseguir os seus adversários.